Criatividade, cultura e desenvolvimento é um dos temas em destaque no terceiro seminário de economia política da música. O evento acontece hoje à noite no auditório da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Sergipe. A gente volta a falar com a repórter Maristela Nis, que traz mais informações. Maristela. Suzane, o evento está previsto para começar o seminário a partir das sete da noite. Eu estou aqui com o professor, doutor César Bolanho, ele que vai proferir aí a primeira palestra. Boa tarde, professor. O que será debatido? Boa tarde. Bom, o que a gente vai discutir hoje é basicamente a relação entre cultura e desenvolvimento. Então, a cultura, o desenvolvimento não é apenas o crescimento econômico, mas envolve relações sociais muito profundas. E a ideia é que ele deve ser para todos. Então, a questão cultural é um elemento chave, central, num projeto de desenvolvimento nacional. Que pontos serão mais abordados? Basicamente, o que vai se discutir é isso. Eu tenho feito uma pesquisa, que está terminando agora, sobre o pensamento de Celso Furtado, e justamente o conceito de cultura. Ele foi um economista famoso, importante, construtor aí da economia brasileira. No entanto, o pensamento dele está fortemente influenciado por um conceito de cultura amplo, da cultura brasileira, das relações sociais no Brasil, das matrizes da cultura brasileira, europeia, africana, indígena, como é que elas se relacionam no tempo e como é que constitui a nossa identidade nacional. Então, isso tudo tem a ver com a discussão do desenvolvimento, como ele deve ser e como a gente deve pensar um projeto nacional hoje nessas bases. Professor, haverá também um cadastro de dados dos músicos e instrumentistas de Sergipe? Como é isso? Sim, aí é outra coisa. Então, porque esse seminário é o terceiro seminário de economia política da música que nós realizamos no Observatório de Economia e Comunicação da Universidade Federal de Sergipe. O OBSCOM tem já muitos anos, a gente tem uma revista, um portal conhecido e a professora Verlane Aragão, que trabalha lá com a gente, ela está coordenando a construção de um catálogo da música sergipana dentro de um projeto dela de economia política da música. E esse terceiro encontro é o terceiro encontro que ela organiza dentro dessa perspectiva. Então, vai ser lançado hoje o portal, que é basicamente o catálogo que será lançado em papel no segundo semestre desse ano. Então, aí é um espaço em que os músicos vão poder se cadastrar, os grupos, quer dizer, toda a cadeia produtiva da música em Sergipe está sendo mapeado pela Verlane e pelos alunos que trabalham com ela. E aí qual a finalidade desse catálogo, né? Mostrar a nossa música, os músicos? É, a finalidade é dar um retrato do que seja a cadeia produtiva da música em Sergipe. Na verdade, é um estudo pioneiro. Eu não sei quantos existem no Brasil, mas seguramente são poucos, né? No sentido de dar um mapeamento completo de como se estrutura a cadeia produtiva da música no Estado, que seguramente é bastante mais complexa daquilo que se imagina para quem conhece um cantor e outro, e quem vai simplesmente no show. Muito obrigada, professor. Então, estão todos convidados. Suzane? Isso mesmo, Aristela. Obrigada. Obrigada, professor. Uma boa tarde.